No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a Bíblia e o Espiritismo. Eu sou o Ed Moura, você está no canal Somos Espiritismo e vambora para mais um vídeo. A Bíblia é um conjunto de livros que foram sendo compilados ao longo de muitos séculos, até chegar à forma canônica que nós conhecemos hoje. Aí vem aquela pergunta muito corriqueira, nós espíritas acreditamos na Bíblia? Resposta, sim, porque o Espiritismo é uma religião cristã. Outra pergunta que muitos me fazem é se o Espiritismo está na Bíblia. Quanto a isso, a gente vai ter que levar em conta alguns detalhes. O nome Espiritismo não está e não deveria estar na Bíblia, porque esse nome foi criado por Allan Kardec em 1857. Considerando que a Bíblia é muito mais antiga, logo não teria como aqueles que escreveram os livros da Bíblia citar esse nome, Espiritismo. Então, se você tem alguma tradução da Bíblia que fala o nome Espiritismo, cuidado, pois essa tradução é tendenciosa e pode te levar a falsas interpretações. Agora, o que eu tenho a dizer é que alguns atributos da doutrina espírita estão presentes na Bíblia. Por exemplo, crença na existência de Deus é um atributo da doutrina espírita e está na Bíblia também. Pluralidade dos mundos habitados é um atributo da doutrina espírita e está na Bíblia também. Há muitas moradas na casa de meu pai, lembra? Pluralidade das existências, ou seja, reencarnação. Nós vamos falar mais na frente nesse vídeo que a reencarnação está na Bíblia também. Que o Espiritismo está na Bíblia? A gente acabou de ver que sim, os seus atributos. Mas e a Bíblia? A Bíblia está no Espiritismo? Resposta. Sim. O Espiritismo é composto por cinco obras básicas que foram compiladas por Allan Kardec. Dentre elas, existe o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que tem 28 capítulos. E esses 28 capítulos são baseados em passagens bíblicas do Novo Testamento. De maneira que cada uma dessas passagens citadas no Evangelho segundo o Espiritismo é comentadas tanto por Allan Kardec quanto pelos Espíritos, por mensagens psicografadas por médiuns. E além de o Evangelho segundo o Espiritismo, existe a série Fonte Viva, de Emmanuel, que é constituída dos livros Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva e Ceifa de Luz. Cada um desses livros, Emmanuel separa uma passagem bíblica e faz os seus comentários sobre essas passagens. Esses livros são muito famosos e, inclusive, são muito usados não só por nós espíritas, mas também por adeptos de outras religiões. A Bíblia não condena o Espiritismo. Nós já dissemos agora há pouco que o nome Espiritismo é muito recente, considerando a data em que a Bíblia foi formada. O que a Bíblia condena é a prática errônea da mediunidade. E eu lembro que a mediunidade não é a invenção do Espiritismo e nem é sua propriedade. E a prática da mediunidade está repleta na Bíblia. Moisés era um médium. Quando ele recebeu os dez mandamentos naquelas duas tábuas, foi por meio de um fenômeno mediúnico, de efeitos físicos, na qual nós chamamos de escrita direta. E dessa forma ficou gravada lá naquelas tábuas os mandamentos, que depois Santo Agostinho resumiu em dez. Jesus era um grande médium. Jesus, quando esteve aqui entre nós, durante aqueles três anos, ele realizou inúmeras curas. Curas até então não muito bem compreendidas nos dias de hoje. Não só curas materiais do corpo físico, mas também curas espirituais. Assim como Jesus, outros profetas que constam da Bíblia eram médiums também e faziam seus fenômenos e efeitos físicos. Por ser cristã, a doutrina espírita dá mais ênfase ao Novo Testamento. Mas não ignora e nem nega o Antigo Testamento, no qual nós podemos absorver conhecimentos que ajudam a explicar o Novo Testamento, que é sobre a vida de Jesus Cristo, eminentemente. Tá gostando do vídeo? Que legal! Então, taca logo o dedo aí e curte esse videozinho, tá bom? E outra, você gosta do conteúdo do canal Somos Espiritismo? Pega o nosso link e compartilhe nos grupos que você faz parte, tá bom? Eu conto com a sua ajuda. Um dos pilares do Espiritismo é a prática da caridade. E nós observamos que na Bíblia há muitas passagens que falam dessa prática da caridade. Aquela caridade pura, genuína, em que aquele que a pratica não pede nada em troca. Tanto Jesus quanto os seus apóstolos faziam a prática da caridade. Pedro, o Cefas, ele até criou a Casa do Caminho, que era um grande centro de caridade. A reencarnação é outro pilar do Espiritismo e ela consta da Bíblia. A passagem em que Jesus afirma que João Batista era Elias redivivo ou reencarnado. Mateus capítulo 11, versos 12 a 15. E há uma passagem em que um fariseu, doutor da lei, chamado Nicodemus, vai ao encontro de Jesus durante a noite e lá trava com ele uma conversa sobre o renascimento da água e do Espírito, que faz uma referência direta à reencarnação. Porque nascer da água é o corpo, é a formação do corpo. E o nascer do Espírito é a reencarnação deste no corpo físico, o Espírito transformado. Está em João capítulo 3, versos de 1 a 12. Enfim, nós espíritas lemos e cremos na Bíblia. A diferença é que nós não fazemos proselitismo com a Bíblia, mas sim a estudamos respeitosamente e fazemos a sua divulgação. Lembrando que o Espiritismo é uma das religiões que mais cresce no mundo. E dessa maneira, isso causa um certo incômodo em outras religiões mais tradicionais. Por isso que o Espiritismo vem sofrendo ataques. E não é de hoje. Já é antigo esses ataques que a doutrina espírita sofre por meio de outras religiões cristãs. Assim como Jesus nunca se rebelou contra os ataques que eram desferidos contra ele, nós espíritas também não nos rebelamos contra esses ataques. Apenas seguimos frente, praticando o bem, fazendo a caridade, distribuindo o amor na sociedade e estudando cada vez mais a Bíblia e os ensinamentos do Cristo. Pois Jesus, tudo o que ele sempre quis foi ser seguido. E é o que nós fazemos. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, já sabe. Por gentileza, curta esse vídeo. Se você gosta do conteúdo do canal Somos Espiritismo, se inscreva. É de graça. É só ter um e-mail do Gmail que você consegue fazer sua inscrição. Comente, compartilhe. E lembro que todo domingo às 11 horas tem vídeo novinho pra você aqui no canal. Tá bom? Fique com Deus e muito obrigado. Fique com Deus e muito obrigado.